Eu lembro do meu primeiro torneio da vida que eu joguei que, nossa, eu nem sei como eu terminei os 18 buracos. A primeira tacada eu nem sei como eu dei. Eu só fui lá, espetei o ti. Isso lá na Coreia? Isso, lá na Coreia. E bati o mais rápido possível que eu podia. Quando você ganhou o primeiro torneio como pro? Como é que foi essa emoção? Eu até lembro de hoje, foi no Pine Hill, foi um mini-tour lá em Toledo, Paraná. É, foi muito legal, até os meus colegas ainda me zoam, né, porque eu, na entrega de prêmio, fizeram uma entrevista e tal, e aí o cara perguntou, o que você tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo nada. Porque eu tava tão nervoso, né, até aquele momento da entrega de prêmio, fiquei tão nervoso que não conseguia nem falar.